Brabo do jumeco, brabo do jumeco, brabo do jumeco é ele mesmo, DJ Thiago SC porra, entendeu ou não entendeu? Quem mandou se apaixonar pelo abdude dente? Quem mandou se apaixonar pelo abdude dente? Tu empinou, ele bem, vindo de fatia e ele bem Tu empinou, ele bem, vindo de fatia e ele bem Tu empinou, ele bem, vindo de fatia e ele bem Muito a frente do futuro, pô, tá maluco? Tu empinou, ele bem, vindo de fatia e ele bem Tu empinou, ele bem, vindo de fatia e ele bem Tu empinou, ele bem, vindo de fatia e ele bem Tu empinou, ele bem, vindo de fatia e ele bem Bom DJ do país, a menina se envolve Yeah, vai sentar no post Yeah, vai sentar no post Quando toque ela e cê amarra a caralhada a fim me fode Yeah Vai sentar no post Foi sentar no post Vai sentar no post Vai sentar no post Sie recorde na paus mis hin param Vai sentado, vai sentado Vai sentado, vai sentado Yeah, vai sentado Ai 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 Segura calma a emoção, cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão, não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara, toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa surtada, quando a raiva passa sempre brota lá em casa Simplesmente ela, completamente viciado na rabadela Não quero mais nada, só sentada da donzela Que passa, descustando na favela É foda, eu me apeguei nessa perversa Que passa, descustando na favela Tá sentada dela É foda, eu me apeguei nessa perversa É virar, virar, atacou